Sempre tem um que conhece outro Mas cê deu moral, esticou o assunto Só não beijou, não vacilou, porque cê sabe Que aqui não é quebrada, eu conheço todo mundo Mas cê deu moral, esticou o assunto Só não beijou, não vacilou, porque cê sabe Que aqui não é quebrada, eu conheço todo mundo Vamos lá